Deus falou pra mim, que você é uma mulher sensível, sensível quanto a ele, quanto as coisas que fala. Deus falou, é por isso que muitas vezes, tu se magoa com palavras, com pessoas, eu sou assim como já foi muito magoado e já acreditou, e quebrou a casa pra acreditar. Deus falou assim pra mim, diga pra ela, o meu espírito é que ele tem fala, e ela pode acreditar que não tem fala. Ó glória, eu leio pra você, eu vejo Deus entrando, ó glória, colocando as mãos dentro do teu coração, sabe? E quando eu vejo Deus apertando assim teu coração, eu vejo como se aspremesse, sabe quando você aperta uma mochinha assim e sai toda a água dela? Deus falou assim, eu tô apertando o coração e tô tirando muita coisa presa. Ó glória, aleluia, Deus falou assim, diga pra ela, ela é uma mulher que foi muito triste, mas vai ser muito feliz ainda, viu? Ó glória, não se preocupa com nada, nem com a tua casa, tá? A tua casa tá na mão dele, a tua família tá na mão dele. Ó glória, Deus falou, tu tá aqui hoje pela fé, é? Tu tá cansada, ó glória, tá quebrantada. Ó glória, mas Deus falou assim, é muito importante tu tá aqui, uma porque ele te ama, outra porque ele adora, quando você clama o nome dele, aleluia. E Deus falou pra mim, diga pra ela, ó glória, porque a base da família dela é ela, por isso que ela é muito, machuca muito. Ó glória, ó glória, mas Deus falou, tudo isso tem ponto positivo, é muita dor, mas também é muito milagre, é muito livramento, é muita coisa boa, mas que você não olha isso ouvindo nada e fala, é só Jesus pra fazer isso. Ó glória, eu vou ler pra você, Deus falou, ela é fruto de mais uma aqui hoje. Ó glória, porque eu vou ler pra você, ó glória, e Deus falou assim pra mim, diga pra ela, ela é fruto de mais um milagre aqui. É, porque Deus falou assim, ó glória, eu tô pegando o olho, eu tô tentando e sendo direção, e quando eu vejo a direção, eu vejo duas mãos assim, ó, ó glória. Eu tô falando assim, porque eu vejo um grande acidente de moto. Ó glória, eu vejo um homem, eu vejo um acidente muito feio, ó. Ó glória, eu vejo você chorando muito, ó. Ó glória, isso é muito interessante, é que Deus falou pra mim, diga pra ela, eu sou o Deus da vida dela, eu sou o Deus que guardo ela, eu sou o Deus que guardo a família dela. Porque eu vou ler pra você, eu sou o Deus que guardo a família dela, eu sou o Deus que guardo a família dela, eu sou o Deus que guardo a família dela. Vou tratar, vou tratar, eu tô falando, eu sou o Deus que guardo a família dela, eu sou o Deus que guardo a família dela. Vai doer porque eu vou trazer pra minha casa. Eita glória, eita, levando minha, subia. Alamão, levando minha, subia. Alamão, levando minha, subia. Alamão, levando minha, subia. Galória. Interessante, eu venho pra você, eu vejo um anjo que saiu uma, eu peço numa velocidade agora nessa porta. Peço a me jantar, me compra agora. Alamão, levando minha, subia. Pessoal, eu digo pra ela, o Lorde, eu me duvido, subia, séria. Pessoal, eu digo pra ela, você vai começar a ver as minhas mãos. É, o Lorde, porque é notícia, Deus, quando eu vou começar a ver? Deus, Senhor, eu vou começar a ver a partir de agora. Levanta minha, saia. O Lorde, porque assume o Senhor, pega o teu na minha mão e vai mostrar que eu sou o Deus. Que é prazer pra minha prevenção, que é pra ver que o meu nome vai ser verificado. Assim diz o Senhor, e você levanta.